Música 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 Amém. 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 Boa. Que incomodável no corpo dele. Muito bom. Tranquilo. Desfile pra trás. Já vai ser bom. Isso! Isso! Olha esse tipo de jogador! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Agora ele chutar alto! Você não pula o bicho, né? Isso! Eu quero trabalhar! Eu quero ver! Ei! Isso! 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 Calma, calma! Tranquilo! Ele pisou o bicho! Ele pisou o bicho! Nada! Isso! Vai! Calma, calma! Ele pisou o bicho! Ele significa que joga! Isso! Tempo! Isso! Isso! Tempo! Vamos! Vamos! Ele pode ser! Ehh! Quor! Quor! O que é isso? 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 2ve Yijinho Diz com o primeiro, o Gustavo tem... Vai querer chutar agora? A gente não pode chutar, porque ele é esse. Aí, refém! Essa não vai fazer. Agora vemos o jogo dele! Isso! A1, a1, a0, a1, a0... A1, 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 a1... Do você é um para-me a melhor? Isso! Se não for, a chance é a tua. É isso! Quando você joga em cima, você joga por nada. Nada, nada, nada. Nada, sua. Aí, ó. Faltou o chute. Se ela descança, ele é do amigo. É isso! É isso! Quando você tiver sabido o corpo, tá? Agora é recalcula. Faltou! Isso! Balança! Deve ter o nosso balanço no tempo dele. Faltou! 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 Relaxa! Faltou! Tá. Aí, ó... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Muito bem, senhoras e senhores, vamos ao vencedor de final da segunda. Por as cinco paulis de treze minutos, o vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor, dividida, é uma letra do quadro, vencedor. Dois por meio, dois na terra por meio. Dois.